Tempo aqui trabalhando, foi avaliado, passou nos testes com o Zé Theodoro. Chegou a hora e talvez como titular, né? Porque o Thiago Cunha ainda é dúvida. Como é que tá tua cabeça pra esse jogo? Tranquilo, né? Graças a Deus aí já regularizou aí, né? Ficou que os últimos três jogos aí não pôde contar comigo, mas graças a Deus já tá tudo acertado aí. Passaram hoje pro Zé e já tô apto aí pra próxima partida. Paulo, a gente viu que antes do treino começar, o Zé Theodoro chamou você individualmente, chamou também Renatinho e Cláudio Recife. O que foi aquela conversa lá? Não, não, ali é eu e o Zé, né? O Zé falando da minha melhora, né? Quando eu cheguei aqui, da minha evolução no dia a dia, nos treinamentos, nos coletivos. Só foi me elogiando ali, né? Falando a minha melhora, né? Nos treinamentos mesmo. Pode ser então que pinte aí uma vaga como titular, depois desse elogio? A gente vem trabalhando, né? Pra buscar o máximo, né? E graças a Deus aí eu tô bem, tô me sentindo bem aqui. E se Deus quiser aí eu posso ajudar o Santa Cruz aí no domingo. Você sai muito pro jogo, né? E o Thiago Cunha, caso fique ausente, o Quiros vai ser o titular da posição. Você vai ser aquele rapaz, realmente, de sair pelas pontas, que é a posição que você gosta, né? Seria uma boa pra esse jogo de domingo, né? Claro, eu procuro muito buscar a bola, né? E se pintar aí uma oportunidade aí, se Deus quiser aí eu posso ajudar da melhor forma possível. E dar o meu máximo dentro de campo. Sobre essa pressão aí, o Santa Cruz não ganhou o último jogo que fez aqui no Arruda. O torcido vai pressionar, com certeza, né? É, a gente vem trabalhando aí pra isso, né? Os gols não estão saindo, mas a gente tá trabalhando em cima disso aí. E se Deus quiser aí aparecer a oportunidade aí, que eu possa dar o meu melhor e ajudar o Santa Cruz na vitória. E essa festa aí dos companheiros, Paulo, com você? O que é isso? O que quer dizer isso? É uma brincadeira aí, é. É só resenha do pessoal aí, mas... É só motivo de alegria aí. E com certeza estou feliz aí também que saiu a liberação aí. Já vai poder contar comigo no próximo jogo. E alegria é que a torcida espera, né? Afinal, o ataque tá devendo. Já dois jogos sem marcar. E aí, como é que você espera acabar com essa escassez de gol do ataque? Não, eu tô tranquilo, tô trabalhando, tô trabalhando em cima disso, né? Graças a Deus aí nos treinos, nos amistosos eu venho fazendo gol. E claro que um atacante vive de gol. Mas eu tenho certeza aí que eu tô preparado. Se o Zé contar comigo aí, com certeza eu vou ajudar. E essa torcida aí, que é uma torcida maravilhosa, né? É o décimo segundo jogador que a gente tem. E com certeza a gente olha pra ela, vê uma motivação a mais, um algo a mais que a gente tira quando tá ali cansado. E com certeza vai nos ajudar bastante. E com certeza vai nos ajudar. Obrigado.